Olha só o tamanho desse foguetão, caraca, o meu papai de hoje é Ico, meu Deus, é o Noilinha E é bom porque ele é muito amigo, muito, muito, muito amigo do Kiraduto, então eu com certeza ele vai ser um ótimo papai Eu só tô achando estranho porque eu assisto os vídeos dele e ele não usa essa roupa que tá aí no rosto desse foguete dele Isso tá muito esquisito, ele tá todo arrumadão Será que ele se arrumou todo assim pra chegada do bebê Kiraduto hoje? Sim galera, hoje eu vou ser cuidado pelo Noilinha, na verdade adotado, e pela Multigill BR aqui no PKXD Conforme o PKXD me enviou pra eles, beleza? Então ó, já explode o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque o bebê Kiraduto tá chegando Meu Deus, eles devem ter preparado uma baita boas-vindas, talvez uma festa de boas-vindas porque ele tá tão arrumado assim Ué? Cadê o pessoal? Cadê meu papai e minha mamãe de hoje? Ai, deixa eu ver, vou ter que procurar eles Caramba! Ah, o Noilinha tá aqui! Olha só, o que será que ele tá fazendo aqui nesse quarto? Ele tá no espelho? Espelho, espelho meu, existe algum boy mais bonito do que eu? Que que é isso? Não, não, não Isso aqui tá muito bom, eu vou gravar Calma, calma, deixa eu pegar aqui Beleza, eu vou gravar Então que bom que o espelho falou que eu tô bonitão porque nada vai estragar o meu dia Só amanhã talvez que vai chegar um bebê bem encrenqueiro na minha casa E amanhã vai estragar tudo, eu acho Amanhã? Como assim? Mas hoje vai ser o dia perfeito, porque hoje eu vou finalmente me declarar Ele vai se declarar pra quem? Que história é essa? Tá, eu posso fingir que essa Hello Kitty é a Muti E aí eu vou falar o que eu quero pra ela Meu Deus do céu, meu Deus do céu, é uma revelação Tá bom O que eu posso falar pra ela é o seguinte Asa de pavão, perna de galinha Se você gosta de mim, dê uma risadinha Meu Deus, pelo que eu tô vendo, ele tá se declarando pra Muti Como se fosse a crush dele Caraca, eu não acredito nisso Esse vídeo tá muito bom, tá muito legal Ai, que top Ai, ai, eu acho que eu tô preparado, eu tô na pronta Eu já nasci pro... Ai, meu Deus, oi, 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 papai Noelan, tudo bem contigo? Que que é isso aqui? Ah, eu cheguei, hoje é o dia de eu chegar aqui pra vocês tomarem conta de mim, gostou da surpresa? Minheira, peraí, hoje é dia 10? Não, aqui no papel fala dia 11, você ia chegar dia 11, bebê Kira Ah, na verdade não, papai Noelan, hoje é dia 11, você que deve estar com o calendário errado Não, é possível, não é possível Peraí, então aquele bebê que você tava falando era eu? Um bebê doido que ia chegar na sua casa? Não, não, é outro bebê, é outro bebê, é outro bebê Calma, então amanhã vai chegar outro bebê? Tá, era você Oh, Noelan, Noelan Amulti, amulti, amulti Olha lá E aí, mamãe Que legal Bebe Kira Como é que você tá? Eu tô bem, você Eu tô muito feliz de estar aqui com a nova família Ai, que bonitinho Eu achava que ele ia chegar amanhã, Noelan Eu também achava Por isso que hoje eu tinha marcado pra fazer outra coisa Bom, eu acho que você se confundiu E, Multi, eu sei o que o Noelan ia fazer, quer que eu te falo? Não, ela não quer não Ela não quer não É, o Noelan, que roupinha é essa? Você tá todo arrumadinho, pra onde você vai? É verdade, todo arrumadinho Eu tô indo comprar pão pro bebê, né, bebê? O bebê vai vir comigo comprar pão Ah, eu vou? Eu não sei Não, eu vou ficar aqui com a mamãe Vai comprar pão, sou seu pai Tá, tá bom É, tá, eu vou ficar gravando vídeo, então Tá, Multi, a gente já volta, mamãe Olha, vem cá, bebezinho, vem cá Tá, a gente vai Mas eu nem quero pão, papai Por que você tá querendo comprar pão pra mim? Não tô entendendo o que tá acontecendo aqui Olha só Esse é o nosso segredo Eu sei que você ouviu o que eu tava falando lá Mas ninguém pode saber disso, tá bom, bebezinho? Ah, não, papai Fica tranquilo Eu não ouvi nada, não Eu fiz outra coisa Eu só gravei aqui nessa câmera Você o quê? Ué, não, não, não Não, peraí, peraí, não O que está nessa? Não, não, Noylan Olha, é o seguinte, cara Você tem que declarar logo pra Multi Tem que falar o que você sente por ela de uma vez Sim, mas precisa ser no meu momento Porque eu tenho um pouco de timidez, tá bom? Mas pelo que você disse, ia ser hoje Por que você agora tá querendo dar pra trás? Eu quero ver esse momento Por quê? Porque agora que tem mais uma pessoa Eu vou ficar morrendo de vergonha Ah, não Não acredito Galera, eu vou dar um jeito nisso Tá bom, papai Pode ficar tranquilo Ela não vai saber de nada, tá bom? Tá bom Muito obrigado, Bebequira Você é um ótimo filho É, sim Nossa, você é o primeiro pai que me fala isso Eu nunca tinha escutado isso antes na minha vida, sabia? É porque você me ajudou bastante guardando esse segredo Valeu mesmo Ai, que legal Eu não vou contar segredo nenhum Eu simplesmente vou deixar essa câmera na cabeceira da cama da Multi Pra ela acordar com ela Não entender nada E ver o que tem na câmera E aí ela vai descobrir uma coisa Mamãe Muito obrigada, galera E tchau Ai, desculpa se eu atrapalhei o vídeo, mamãe Ah, não Tá tudo bem Tá tudo bem Deixa eu te falar uma coisa Onde é que é o seu quarto aqui? Onde é que você tá dormindo? Então Eu tô dormindo, na verdade Num lugar muito legal Deixa eu te mostrar Vem cá Tá, beleza, beleza, beleza Ai, que canto bonitinho Noylan É novo Eu comprei pra te dar de presente Ai, que lindo Eu amei o presente, Noylan Muito obrigada Tá Legal Vamos vir aqui, ó Beleza, beleza Aqui, ó Bebekira Vem comigo Ah, ótimo Eu acho que você vai adorar a minha cama, inclusive Sério? Aham Caraca, cadê, cadê, cadê? Eu tô dormindo em cima desse dirigível O quê? Como assim você tá dormindo em cima de um dirigível, mamãe? Aham É bem isso, né? É muito bom pra mim a dor nas costas, já que ele é um pouco curvadinho assim Eu fico bem Ai, não tá tendo nenhum criado mudo aqui, nem nada pra eu colocar aqui a cabeceira da cama Tá, tá, peraí, mamãe Eu tenho que falar com o papai Noylan, vem cá Tá bom Eu vou ficar aqui por enquanto É, é o seguinte, cara Como assim? Deixa eu falar pra ela logo Desembucha logo Não, porque essas coisas não podem ser contadas por outra pessoa, bebezinho A gente tem que falar pra pessoa o que a gente tá sentindo Mas eu tô falando pra você falar Eu tô tentando te dar um empurrãozinho Eu quero que vocês fiquem juntos e dê tudo certo Mas vai dar tudo certo Só que tem que ser no nosso momento, bebê Ai, tá bom, tá bom, mano Então beleza, então Você promete, né, que não vai fazer nada? Prometo, eu prometo, eu prometo Ah, então beleza, muito obrigado Você, nossa, você é um ótimo filho mesmo Eu pensando que você ia fazer besteira, igual todo mundo falou Não Que que vocês tanto tão conversando aí? Que vocês tão me excluindo da conversa Não, não, mamãe É porque ele tá falando da minha fama, sabe De ser muito traquino Mas isso já acabou É coisa do passado Agora eu sou muito certinho Porque eu tô aprendendo, sabe Ai, que bonitinho É assim que tem que ser A gente tem que ser bem comportado Ir pra escola bonitinho É Inclusive, essa sua camiseta Que tem um cocôzinho atrás Você não tá indo pra escola com isso, né? Não, não Eu não tomo, mãe É o seguinte, como eu disse Agora eu sou super comportado Inclusive, eu aprendi umas coisas novas Sobre comportamento, sabia? Ah, é? Eu quero saber tudo É, eu aprendi que você tem que ser um bebê muito quietinho Tem que saber a sua hora de falar e respeitar os mais velhos E principalmente, acima de tudo Você tem que dizer sempre a verdade Não é mesmo, papai? Ai, que bonitinho É verdade Sim Eu sou tão feliz Então, é Eu vou contar logo a verdade É o seguinte, mamãe Quando eu cheguei aqui na casa Eu tava lá embaixo, né? Aí eu encontrei o papai no quarto O papai e a nora Que tava Pera lá Onde é? Onde que foi? A verdade, a história da verdade Não é sempre que tem que dizer a verdade Claro que é Hã? Pera, isso tá se complicando, hein? Aí não é culpa minha Você que disse Tá bom, é sempre, é sempre É sempre? É sempre que você tem que contar a verdade Isso aqui tá me deixando maluco É o seguinte, Mult O Noyla tem um crush em você Ele gosta de você Se arrumou aqui pra ficar com você E ó, eu não tô dizendo isso da boca pra fora Não é mentira Porque está tudo gravado aqui Na minha câmera Isso é mentira, Mult Sim Você tem um crush? Não, não, não Mas calma Isso pode ser só uma brincadeira de criança Como que eu vou ter certeza De que ele disse isso? Tá aqui Porque tá tudo gravado aqui Quer ver, ó Eu vou pegar aqui Vou passar tudo pelo meu tablet Aguarda só um momentinho Tá Aqui Deixa eu pegar aqui Via Bluetooth Eu tenho vídeo De uma vez por todas Eu vou revelar O romance de Noyla Pela Mult Olha só Tá aqui, Mult Pode assistir, olha No meu tablet Tá É, pera Tava aqui Tava aqui na minha Calma Ué? Sumiu Sumiu, calma Não tô achando Calma, eu vou achar Eu vou achar Pera aí, mamãe Pera aí, pera aí Como assim? Sumiu? Ai, essa não Eu acho que a câmera não gravou Ai, eu não acredito Eu falei desde o começo Mult, é mentira Não, não era mentira Não, Mult Não acredita nele Por favor Bebequira Eu esperava mais de você Não, mas não era mentira Mas tá tudo bem É só uma brincadeirinha saudável Não é, Bebequira? Tá bom É, desculpa, mamãe Eu tava só brincando, né? Ai, então tá bom É, imagina É, um Noyland Com um crush em mim Bebequira Eu acho que não É, né? É verdade Agora, mamãe Dá um só necessinho aqui Pra falar com o bebezinho Claro, claro Vamos lá Não pode, né? Falar brincadeirinha É, dá uma língua de moral nele Vai lá Eu vou te dar por aqui É, eu vou tomar uma bronca agora, né? Onde é que tá você, Papai Noyland? Oi, Bebequira Vem aqui embaixo Tá lá embaixo de tudo? Aham Hum, tô descendo, papai Oi Pera aí, aqui Escuta aqui, seu pechinho Eu sei que você Você Não Eu tentei falar a verdade Eu tava tentando falar a verdade Não era nada disso Mas não é pra falar a verdade Quando... Tá, você tem que falar a verdade Mas não quando a verdade for a... Enfim Você não foi um bom filho, Bebequira Você tentou me trollar Mas eu nem tive culpa Tá bom Mas, ó Eu tô mandando mensagem aqui Pro pessoal do PKXD Desculpa Mas não vai dar pra ficar com você, não Eu vou estar te passando Pra outros creators, tá bom? Pra cuidar de você Tá bom, né? E lá vamos nós de novo Tchau, tchau 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 Tchau, tchau